A Rádio Kumaru Web tem o apoio da Farmácia Santa Terezinha, na rua 1º de Maio, organização do amigo Washington. Micilene Modas, estilo e elegância, em frente à Farmácia Santa Terezinha, organização de Micilene e Família. Laboratório de Análises Clínica de Kumaru, onde você faz todo tipo de exames com segurança, sob os cuidados do amigo Erinaldo, em frente à Escola Gil de Bertino. HML Confecções, o lugar certo da moda, roupas e calçados, na rua 1º de Maio, organização do amigo Wagner e Helena. Prefeitura Municipal de Kumaru, uma nova prefeitura, transformando a vida das pessoas. Prefeita Mariana Medeiros, vereador Jorge Bezerra, trabalhando por você, amigo de Kumaru, saúde e educação para todos. E Nivianete, o seu melhor provedor de internet de Kumaru e ameixas. Mude para Nivianete, organização de Val e William.